Essa é minha louca, essa é minha louca, 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 louca. Bem louca, 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 louca. Tá fazendo aí Camilo? É o meu contrário Camilo. Aqui Camilo, não dá pra você aqui. Esse é meu lugar Deixa eu pegar o doce Troca Troca E esse daqui é o doce Depois você devolve Não é meu esse Não, eu trouxe Entendeu? Entendeu Você tá gravando né? Não Não Você é meu Você esqueceu que eu trouxe aqui? Então eu levo o teu É possível né? Guarda aí, não grava não Camila Não, ali não Ali em cima Ela vai voltar gente Olha aqui que é coisa ruim Eu coloquei o feijão Você tem que ir lá do feijão Vai Camila, me dá aí meu celular Dá Olha Como elas tão lindas Dá aí meu celular Camila Não 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 Não